Hoje é um grande dia, grande dia, hoje é um dia maravilhoso, hoje é um dia sensacional, grande dia, grande dia. Polícia Federal indicia ministro de Lula, de Lulinha Molusco, por suspeita de corrupção e associação criminosa, organização criminosa na verdade, para você ver, é assim que é, aos poucos a casa vai caindo para todos eles, aos poucos as pessoas vão vendo quem é realmente as pessoas que andam ali com o molusco, nenhum deles presta, a pessoa que se alia a um canalha desse, ela não presta, agora vamos ler essa matéria aí, que sensacional, hoje é um grande dia. A Polícia Federal indicia o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do Partido União, em relatório enviado nesta quarta-feira, 12, ao Supremo Tribunal Federal. Na lista estão crimes como corrupção passiva e organização criminosa. O caso sigiloso tramita na corte sobre a relatoria do ministro Flávio Dino. Desde 2003, a gente só vê escândalo nesse governo esquerdista, nesse governo de corruptos, de ladrões, que a gente tem hoje novamente à frente do nosso país. Foram 16 anos de corrupção que a gente teve em nosso país e agora novamente, tudo voltando aí, os escândalos, as corrupções. Esse é só o primeiro, tá? Logo mais vai aparecer muito mais por aí. Porque não são poucos os corruptos, as pessoas que andam com esse canalha. Você vai esperar o quê dessas pessoas? Nada de bom, né? Se você esperar de bom nisso aí, pelo amor de Deus, você vai ter que acordar pra vida. E nesse lado aí de esquerdopatas, não tem nada que se esperar de bom. Grande dia, meu. O primeiro caiu. Vamos esperar o restante. Então não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele seu like, mas se inscreve mesmo, de verdade, porque dia 30 eu estarei lá, juntamente, lado a lado com o Bolsonaro, ao vivo, e eu preciso do seu apoio. Se inscreve aí. E aí E aí Obrigado.